Zanfa, entenda, entenda Zanfa, entenda, entenda, eu jogo isso aqui pela bagunça, pelo nosso momento, pelo nosso momento, por não saber de nada, bagunçar, enlouquecer, é isso que eu jogo o arco, porque na real, eu acho esse jogo uma bosta, então você quer um áudio que prova que eu tô certo? Fica à vontade, olha aqui, vai, o Vitor até comprou a porra do jogo, eu tô até surpreso, porque a DLC da BRG, ele não tinha nada, ele pagou 48 contas, você quer vontade de jogar com a gente, tá vendo aí? Peraí que agora, tá vendo, você quer vontade de jogar com a gente, tá vendo aí, tá vendo aí, deixa eu colocar isso aqui, eu tenho isso aqui, não é culpa minha, Cachaça e maconha machuca viado, Aba Esse áudio que eu tenho, porra, os cara tem 14 mil, 15 mil, eu tenho só 3, só né, como é que tu conseguiu gastar 3 mil horas num jogo panga desse, véi, não, na moral, não, o Zanf ele usa droga, ignora o Zanf, o Zanf não é parâmetro banada, caralho, não sabia que dava pra ocultar o Elmo usando o Elmo, eu tirava o Elmo, que merda, caralho, o bicho é o satanás, rapaz, sabe que eu tô indignado, véi, Eu tô atirando naquele ali, eu gastei 48 reais nisso aqui, pô. A gente tá no centro, o Vitor, o sniper, a gente tá quebrado, boa, caralho! Pô, a desmota do Vitor, desmota do Vitor, pô, 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 pô. A retação dele foi tremenda. Eu fico feliz que ele morreu. Nossa, os ovos de Dito. Será que existe ainda? Existe, 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 existe. Bachata, prejuízo, perda aí. Travelar pra lá, porque é bola da vó, né? É pra travelar pra lá. Bora! Eu vou voltar, papo, a gente atrás de RIP. Tá, beleza, eu vou travelar pra lá. Bora, Zampa! É, é, é. Bahia! Tem uma câmera chamada do barco. Porra! Foi? É um pico! RIP, vai, vai pro menu principal e entrar no servidor de novo. Pra que que uma merda dessa faz boss mesmo, véi? Eu quero entender, por que que ninguém me falou que esse boss era uma bosta? Esse boss, Vitor, ele é pra liberar a Kamatec, Rei Ogan, na guerra, lá na próxima guerra que vai ter, que vai ser a do desertão. Cê vai comprar o desertão, Vitor? Vai, vai, vai. Quanto a DLC, Vitor? Por que que ele não comprou o pacote inteiro, cara? Eu sei lá. Muito dinheiro. Eu acho que o Vitor gosta de comprar parcelado. É, aí ele paga mais caro parcelado. Pra que que eu tô botando o S ali, filtrando, véi? Puta que pariu, eu tô filtrando. Cara, a live dele tá escomando, 48 reais, 48 reais. 48 reais, seu... É, é um otário, véi. O otário sou eu, puta, inserido nessa comunidade, nesse ambiente. Eu! Olha aqui, olha, fala, fala pro mozinho que você, assim, que você é burro. Admita. Quando você compra a DLC pra curtir o conteúdo da DLC inteira, cê não engravidou de reaper. Cê sabe o que é ficar grávido de um alien esquisito que enfia um ferrão na sua bunda e você fica grávido? Não sei não, nunca participo disso. É, mas tem tipo de conteúdo. Além disso, a gente pode deitar nessa cama aqui, ó, que eu tô mostrando na minha live. Cê quer guerrear ou quer fuder? Cara, e o pior é que é um pouco dos dois, porque deitar nessa cama aqui, você pode deslogar e ela fica te dando experiência aí, eternamente. ...eita, rapaz, o cara comprou o jogo mesmo já, comprou a DLC só pra ir no boss. Cê avisou pra ele que é só pra fazer o boss e tudo mais e... Pois é. ...e não vai curtir muito a berreja, ele não aproveitou que o mapa vai sair. ...e hoje à noite mesmo e tal, como é que é. O bicho é judeu, bicho, tem que ficar de olho nisso aí. O bicho é judeu aqui. Ó, tem um detalhe aí, né, véi? Algumas informações me foram poupadas. Acerca, acerca de mapas futuros, acerca de precisam pés, cá que vai nascer os coste-bringue, a berrecho, não sei quem. Só me falaram do a berrecho, eu falei quarenta e oito reais, eu disse, cara, ele falou... Eu até perguntei da época que, Fábio, você me deu pelo menos metade desse valor, foda-se. Mas o Fábio não falou pra você. Eu disse que era só o boss que a gente ia fazer hoje, cura. Vitor, na moral, teve um comentário aqui que foi totalmente pertinente. Quem puder abrir minha live aqui... Ele tá até grifado, véi. Fala, repita o comentário. Daniel Grimm, dois pontos. Entendi, foi porra nenhuma. Tô junto com você. Quem mandou confiar no maconheiro? Também tô junto com você. Cara, nem tem nada com essa festa. Eu ainda mandei aqui o áudio falando pro Fábio. Fábio, avisa o Vitor, que o mapa vai sair hoje, véi. É só fazer o boss, é só pra liberar os níveis e pegar os ingrã, véi. Porra, véi. Vamos fazer uma cotinha aí pra ajudar o Steam, porque, pelo amor de Deus... Fábio! Você tem passada de culpa nisso aí, Fábio! Cadê você, Bahia? Eu tô na base aí. Eu já tô puto. De raiva, eu vou comprar esses cortes de briga aí, porque é pra se fuder. Eu vou comprar esse passe, eu vou comprar o passe. Eu vou comprar o passe. Eu tô na... Eu vou tomar no cu mesmo. Eu vou comprar essa porta desse passe. Que se foda. É pra se arrombar. Qual o nome do passe? Saía dia de murró de abatufla na puta. É o... Tá aqui o rapaz, o menino. Como é que é o negócio aqui, o nome do rapaz? Passe de temporada. Peraí, calma. Vamos ler. Bora ler. Bora ler. Passe de temporada. Arc Survival Evolved dá acesso a três grandes pacotes de expansão. Scotia de Earth, Aberration e o Extinction. Só isso aqui que eu preciso, correto? É, esse aí. Esse aí é o Gênesis. Peraí, ainda tem o Gênesis também? Mas, Vitor, não compra. Beleza, perfeito. Obrigado, Jafa. Não, calma. Vai na Steam, Vitor, vê quanto tá. Não, não vai na Steam. Vai no seu coração primeiro. Vai no seu coração primeiro e fala assim, você quer jogar arco? Deixa eu consultar meu coração. Deixa eu consultar meu coração. Peraí. Santos! Santos! Gol! Tchau. Tchau. Tchau.